Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de vídeo-aulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje a gente começa o início da análise textual para concursos públicos. Quando você pensa em interpretação, você precisa dominar diversas nuances. Claro, você precisa ter um conhecimento de um mundo bom, uma bagagem literária boa, mas precisa ter alguns conhecimentos específicos. Então você precisa saber o que é uma denotação, o que é uma conotação, o que é uma linguagem verbal, o que é uma linguagem não verbal, figura de linguagem, funções da linguagem. Precisa dominar isso tudo. Mas, antes de mais nada, você precisa primeiramente saber a diferença de compreensão e interpretação. Pois são coisas completamente diferentes. Então a gente já vai começar com isso, pra de cara você já ter ali uma boa base. E aí depois você vai aprender os outros conceitos pra não cair em possíveis pegadinhas que possam aparecer lá na tua prova, ok? Agora, antes de mais nada, antes de descobrir a diferença de compreensão e interpretação, eu preciso saber o meu comportamento no dia da prova. O que eu vou fazer ali no dia na hora que eu me deparar com a prova de língua portuguesa. A primeira coisa que você precisa fazer é uma leitura, um passam, pra saber o tema daquele texto. Depois você vai, de fato, à questão pra saber o que ela tá pedindo. Mas, você precisa ter uma noção da ideia, pois senão você vai sempre ficar meio que perdido. Então faça uma leitura geral do texto primeiramente. Normalmente, o problema é que a gente não sabe como se comportar no dia. E a gente faz como se estivesse fazendo em casa, como se estivesse fazendo no preparo-toró pra concurso. Então a gente faz uma leitura mental. E isso é um perigo. Isso é um tiro no pé. Pois a leitura mental é extremamente dispersiva. Eu não sei se vocês sabem, mas o gago só gagueja porque o aparelho fonador não acompanha a velocidade do raciocínio dele. Então a leitura mental já é automaticamente dispersiva. Se você parar pra pensar ainda nas situações em que você vai encontrar lá no dia da prova, a coisa fica muito pior, pois são situações adversas. Às vezes você tá sentado na janela, não tem uma cortina, o sol tá batendo ali no seu rosto. Você vai pedir pro fiscal pra sair dali, ele vai dizer não porque é local marcado. Às vezes é dia de pagode que tá rolando ali no entorno, tá tocando a Alcione, tá tocando a Anitta. Isso tudo já vai te atrapalhar. Aquela moça que fica ali na frente controlando o horário, controlando pra ver se você assinou. Ela fica, ó, já botou o dedinho aí, já assinou o tempo todo perturbando. Isso tudo vai te atrapalhar. Então você precisa fazer não uma leitura mental, mas uma leitura em voz alta. E eu vou explicar o porquê. Você já deve ter passado por isso. Fez a leitura mental, chegou à linha 7, mas o texto tem 30 linhas. Chegou à linha 7 e você, ó, pá, dispersou. Começou a prestar atenção em outras coisas, não mais no texto. Começou a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no jogo que vai passar, na novela, no Big Brother, sei lá, irmão. Você começou a pensar em outras paradas. E o foco no texto foi embora. Mas você continua lendo. Chega ao final do texto e você pensa assim, ai, meu Deus do céu, eu li sobre o quê mesmo? Isso acontece muito com as pessoas. Por quê? Porque a leitura é mental. Se você fizer uma leitura em voz alta, você não vai passar por isso. Claro, você não precisa fazer uma leitura em voz alta com esse tom de voz que eu estou utilizando aqui agora. Basta você balbuciar. Assim, você vai escutar o tom da sua voz, vai ler mais devagar, vai perceber todas as pausas e as entonações do texto. E, consequentemente, vai compreendê-lo e interpretá-lo melhor. Agora, nesse momento, depois de feita a leitura, você vai, de fato, partir para a questão. Para ver se ela é de compreensão ou de interpretação. Não é a mesma coisa não, Signe? Não, passa longe. Quando a questão é de compreensão, ela te joga para dentro do texto. Como vai ser o comando desse tipo de questão? Vai ser assim, de acordo com o texto ou segundo o texto. Pode ser que apareça simplesmente no texto ou na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal. E, por aí, vai. O que eu vou fazer? Não posso ter preguiça. Se a questão te direcionou especificamente, ela está facilitando a tua vida. Uma coisa é o camarada colocar simplesmente assim, de acordo com o texto. Então, você sabe que a resposta está ali dentro do texto, mas naquela totalidade toda. Então, você vai ter que tomar cuidado para buscar com calma, para achar o que está ali naquela alternativa. Mas, se ele te direcionar especificamente, dizendo assim, na linha tal, no termo tal, porra, levanta as mãos para o céu. Se o cara te mandar para a linha 5, não pode ter preguiça. Vá até a linha 5 e destaque o termo. Se foi a questão número 1, pode, inclusive, fazer assim, número 1, a resposta estará ali, dentro do texto. Pois, nessa hora, você volta para fazer uma segunda leitura com foco. É por isso que fica muito mais fácil. Você sabe o que está procurando. Se a questão número 2 te mandar para a linha 16, por exemplo. Você vai lá, destaca o termo e coloca o número 2, pois a resposta estará ali, naquele entorno. O que estou querendo dizer com isso? Que basta ter calma e atenção que você vai achar a resposta. Pois a resposta está dentro do texto. Agora, e se a questão for de interpretação? Aí, o bicho pega, porque vai além do texto. E se vai além do texto, o comando muda. Não vai ser mais de acordo com o texto ou segundo o texto. Vai ser agora. Infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, conclui-se que. Então, por aí vai. Então, agora, a gente não pensa mais só naquilo que está ali escrito dentro do texto. Eu também vou trabalhar com a questão de conhecimento de mundo, com as possíveis inferências, com os possíveis pressupostos. Então, se eu estou falando de conhecimento de mundo, eu tenho que entender que quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. E, para ter um bom conhecimento de mundo, não adianta estudar um mês, dois meses, num preparatório para concurso, não. Isso é uma bagagem de uma vida inteira. Então, tem sim que ter lido bons livros. Tem sim que ter visto bons filmes. Tem sim que ter escutado boa música. Idade conta. O homem de 40 anos é muito mais experiente que o homem de 20. Experiência prática, empírica. Tudo isso vai contar. Aí você vai falar. Pô, então eu estou ferrado, porque eu só vejo sessão da tarde, escuto Jojo Toddynho. Mas, para a nossa sorte, em provas de concurso público, a maioria das questões são de compreensão. Ou seja, a resposta está ali dentro do texto. E, quando são de interpretação, ainda assim terão o texto como base. E o que eu estou dizendo agora ao marcar que o texto será a base? Eu estou dizendo que você não pode ficar assim, ah, mas ele talvez quis dizer isso. Não. Você tem que trabalhar com o que ele disse. E pronto, e acabou. Então, vamos entender como é que esse negócio funciona na prática. Que história é essa de dizer que tem o texto como base? Nesse momento, eu tenho que saber que o cara pode trabalhar três erros interpretativos ou três erros de entendimento, como você preferir. Ele pode trabalhar o que a gente chama de erro de redução, o que a gente chama de erro de contradição e o que a gente chama de erro de extrapolação. Vou fazer uma pequena analogia para que vocês possam entender isso. Então, eu digo que, vou fazer um texto rápido, né, dois amigos meus. Eu vou dizer que eu encontrei ontem, lá na praia de Copacabana, o Iago e o Guilherme de Luca. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito ali, ó, de frente para a praia mesmo. Aí, o Iago estava de sunguinha branca e o Guilherme de Luca estava de sunguinha amarela. O que você interpreta disso? Aí, nesse momento agora, claro que eu não tenho um retorno visual, expressão sua. Se eu fosse numa turma presencial, com homens e mulheres, os homens agora já estariam zoando o Guilherme e o Iago. Iria estar assim, ah, porque homem é bobo, né, mulher não faz isso não, mas homem é bobo. Agora, sem as brincadeiras, vamos nos apegar aos erros. Onde vão aparecer esses erros? É no texto? Não, é no comando da questão. Então, uma questão que trabalha o erro da redução, ela diria assim, que o tema central deste pequeno texto é a cerveja. Poxa, não dá, seria reduzir demais, afinal de contas a cerveja foi apenas um elemento do texto. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que Guilherme e Iago são inimigos. Nossa, não tem como, eles estão batendo um papo, tomando uma cerveja, como é que eles são inimigos? Mas, ó, muito cuidado com isso aqui. Parece uma bobeira, mas o que o cara faz? Ele simplesmente faz um Ctrl-C e um Ctrl-V do texto. Ele faz um copia e cola. Por que ele faz isso? Porque ele conta com a falta de atenção. Então, ele pega um trecho do texto que está quase todo igual, mas o iniciozinho igualzinho. Ele vai trocar uma palavrinha que vai trocar o sentido. Então, por exemplo, ele pode ali pegar um trecho muito maior, vamos supor que esse texto fosse muito maior, trocar amizade ou trocar amigo, né? Seria muito melhor trocar amigo por inimigo. Poxa, se o teu texto está com quase tudo aquilo, o que o teu cérebro faz? Ele preenche logo. Ele não perde tempo. O princípio de economia é linguística. Ele vai, pá! E aí você não presta atenção que o cara trocou uma palavrinha. Então, você tem que fazer uma leitura muito atenta. Erro de contradição é dizer exatamente o contrário do que está no texto. Eles não são inimigos, obviamente. E o que seria um erro de extrapolação? Seria extrapolar as margens do texto. Seria a questão de dizer algo que não foi dito no texto. Seria, por exemplo, dizer que Iago e Guilherme são namorados, que eles têm um caso. Ué, Cisne, mas não seria possível? Eu não posso dizer isso? Não pode ser uma possibilidade? Bem, até pode ser uma verdade, pode ser uma possibilidade. A gente até pode descobrir isso. Mas num outro momento do texto. Nesse fragmento é impossível, pois eu não mencionei nada sobre a sexualidade deles. Então, eu não posso inferir e deduzir que são dois namorados. Eu posso, no máximo, inferir e deduzir que são dois amigos. Então, aqui, em relação à compreensão e interpretação, nesse pequeno texto que eu acabei de narrar, em relação à compreensão, eles são dois homens conversando. E em relação à interpretação, são dois amigos conversando. Entenderam a pegada? Entenderam um pouquinho da diferença? Então, beleza. Agora, vamos começar a brincadeira. É óbvio que, para você entender isso um pouco melhor, você precisa estudar coesão, coerência, as figuras de linguagens, tudo isso. Mas eu trouxe aqui alguns textos para a gente avaliar e descobrir como é que tem que ser a leitura para você mandar sempre bem, tá? Então, acompanha aqui comigo, ó. O jeitinho brasileiro e o homem cordial. É como se, de fato, aqui a gente tivesse relacionando uma soma. Eu tenho o jeitinho brasileiro e o homem cordial. Dois aspectos que são, provavelmente, diferentes. É por isso que tem esse E indicando a soma. Não é a mesma coisa. É uma soma. Aí, agora, a gente pega aqui, ó. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Claro, se o cara tem muita influência social, ele não precisa de jeitinho. Todo mundo já faz as coisas para ele, automaticamente. Agora, o cara que não tem tanta influência social, ele tem que ter um jogo de cintura, um molejo, tem que ser esperto. Então, ó, o jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Em nada se relaciona com um sentimento revolucionário. Pois aqui, não há o ânimo de se mudar o status quo, ou seja, o estado das coisas. O que se busca é obter um rápido favor para si, às escondidas. E sem chamar a atenção. Por isso, o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, habilidade de se dar bem em uma situação apertada. Sérgio Buarque de Holanda, da família Holanda, né? Do Aurélio Buarque de Holanda, do Chico Buarque de Holanda, uma família intelectual em nosso país. O cara fez um livro chamado Homem Cordial. Aliás, ele fez alguns livros. No Homem Cordial, ele fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser. A cordialidade. Porém, olha só. Por que eu estou marcando esse porém? Porque esse porém é uma conjunção adversativa, que vai indicar uma oposição. Quando a gente pensa em conjunção, por exemplo, a gente pensa numa coesão sequencial. Nas sequências empregadas dentro de um texto. E eu ouso dizer, se você não sabe conjunção, você ainda não sabe interpretar. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Não sabe interpretar nem fazer redação. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção. Então, precisa saber, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, porém, porque a gente pensa o quê? Que a cordialidade é um homem tranquilo, pacato, coisa e tal. Porém, cordial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vem da palavra latina cor, cordis, que significa coração. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Então, depois do que foi apresentado aqui, ele chega a concluir a sua ideia. Portanto, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. Detesta a formalidade. Põe de lado a ética e a civilidade. Continuando aqui nessa leitura. Em termos antropológicos, ou seja, o estudo do homem, né? Opa! O jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro. descrito como o homem cordial pelo antropólogo no livro Raízes do Brasil. Então, o cara gosta de estudar o homem aí, de certa forma. Esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso, isso o quê? Olha um elemento que faz a retomada. Coesão anafórica. Você vai saber um pouco mais sobre isso na aula de coesão textual. Então, aqui, deve-se isso. Essa propensão à informalidade do brasileiro. Ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. E aí, observem. Apareceu a palavra coercitiva e a palavra unilateral. São palavras não tão utilizadas pelo falante comum da língua, no dia a dia. Pelo leitor médio brasileiro. Então, você precisa ir um pouquinho além para dominar alguns conteúdos. Pois, de vez em quando, o camarada trabalha com o teu conhecimento de mundo. Mas esse conhecimento de mundo também está ligado a quê? A um conhecimento vocabular. Eles, inclusive, cobram isso naquelas famosas questões de ortografia com semântica. Então, se você tem dificuldade com isso, é porque você tem pouca base de leitura. A dica que eu dou nesse momento. Leia bastante. Claro que, hoje em dia, você não tem mais tempo para ler clássicos. Lê Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Que bom seria se tivesse. Mas você precisa se familiarizar, pelo menos, com os textos da prova. Então, leia os textos das provas anteriores. Leia jornais, revistas. Fique ligado naquilo dali. Se porventura aparecer uma palavrinha que você não domina, tem de ser na hora. Você tem de anotar no caderninho do vocabulário do amigo concurseiro. Tem que anotar ali. E aí, depois, você vai fazer o quê? Você vai buscar o significado. O significado. Várias provas arrebentam o candidato com isso. Porque o camarada pega ali expressões que você não tem o hábito de usar, nem sequer de ler. E aí, você vai olhar determinada palavra e vai falar, meu Deus do céu, não faço a mínima ideia do que seja isso. Mas aí, você vai perceber que as bancas usam sempre as mesmas palavras. Então, basta você ir gravando o que aquilo significa. E ampliando, obviamente, o teu vocabulário. Além de servir para executar bem uma questão de ortografia ou semântica, vai também servir para você ampliar, para fazer uma redação. Então, tem de ser na hora. Não pode deixar para depois. Pois esse para depois, a gente bem sabe que nunca chega. Então, você anota a palavra, anota o significado e fica com aquilo dali guardado. Pois você vai utilizar em algum momento. Agora, o cara poderia ir adiante e não especificar o que significa coercitivo unilateral. E aí, você ia ficar, pô, mas e aí, o que é isso? Mas ele aproveita aqui, depois da vírgula, e explica. Não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais. Quando não, inconveniente aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Ou seja, no final das contas, é o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Foi imposto. Por isso que é coercitivo. Foi através da coação. E unilateral por quê? Porque não teve diálogo. Quando a gente tem um diálogo, é bilateral. Eu falo, você fala e a gente chega a um denominador comum. Quando é uma atitude unilateral, eu decidi e pronto, acabou e você tem que acatar. Então, todas as estruturas brasileiras foram feitas assim. O governo sempre mandou e o povo sempre teve que aceitar. É por isso que em algum determinado momento... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só. Nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super, uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube 76 videoaulas inteiras, inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática. E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas. Então, se você está gostando, se você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, que vocês acessem nosso site, lá concursos.com.br. Lá nós temos o curso. Esse curso completo, tem essas 76 videoaulas. Tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas inteiras. E eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00. No total, R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo. Inclusive, com todo o material de apoio necessário. No YouTube, não tem o material de apoio. Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá. Olha só, no YouTube, são apenas 76 aulas. No site, são mais de 200 videoaulas inteiras, completas. No site, tem o material de apoio. No YouTube, não tem o material de apoio. Isso aí ajuda bastante. Inclusive, o seguinte, olha só. Somente videoaula não é suficiente. Você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então, no site, nós temos o nosso personal coach. O estudo e regime de metas. Aqui, nós vamos controlar o seu desempenho. Nós vamos comparar você com o seu demais colega. Para os seus colegas, vamos ranquear você. Para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz. Convido vocês a acessarem o site lá, concurso, fazerem investimento. Bacana? Fui. Tchau. E como ele não pode fazer muita coisa contra o governo, ele faz de forma menor. É a partir daí que surge o famoso jeitinho, essa famosa propensão à informalidade. Ou seja, estou vendo lá, na conta de luz, que está caro demais. Que tem imposto para pagar a luz lá da Conchintina. Pois, eu não sei em outros locais, mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma taxa para pagar o gato que tem nas comunidades. Pois, nas comunidades, a galera não paga a luz. E aí, em algum momento, o camarada vai pensar assim. Ele mora num local que o vizinho dele não paga. O outro não paga. Ele olha, está caro. Pô, tem uma taxa para pagar a conta da luz dos outros. Em algum momento, o cara se revolta e fala assim. Ah, quer saber? Não vou pagar também, não. Ah, mas meu nome vai ficar sujo. Ah, deixa para lá. Ele não está nem aí. Ah, não quero crédito, já tenho aqui o meu pedaço de chão. Estou aqui no meu barraquinho. Ah, quer saber? Não vou pagar, não. E em diversas outras situações, sabe? Ah, vou respeitar a fila. Não vou respeitar a fila nada, irmão. Vou passar. Isso tem um lado que a gente pode tentar entender, mas tem um outro lado que também é complicado. Pois, nessa história de propensão à informalidade, você começa a burlar algumas situações em que outras pessoas não vão burlar e vão se sentir lesadas a partir do conhecimento desta tua ação. Então, é por isso que é muito complicado. Dá para entender a atitude da informalidade, do jeitinho brasileiro, desse querer se dar bem em qualquer tipo de situação. Dá para buscar um entendimento. Mas até que ponto isso é saudável para os que estão ao teu redor? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que pensar. Tem que pensar. Não é aquele papo de, ó, você não pode criticar o político porque você também erra. Mas, de certa forma, é. Como é que eu vou mudar a sociedade? Eu não vou mudar, mas eu posso me mudar. E, a partir do momento que eu me mudo, eu mudo a realidade daqueles que me circundam. E isso vai ampliando como se fosse uma corrente do bem. Agora, se eu não parar nunca para pensar nisso, se eu não me mudar, aí a coisa desanda e nunca melhora. Isso é verdade. Agora, continuando aqui. Daí a grande tendência fratricida. Fratricida significa irmão matar irmão. Observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Aí, continuando. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades, desmoralizadas, incapazes de se impor. As leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, olha só, essa expressão além disso, o disso faz referência ao que foi dito e o além de com a soma. Então, além a mais do que o que foi dito. O fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança. De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adagio da época dizia que aos... Aliás, o que é adagio? É um provérbio, né? Então, um provérbio, um adagio da época dizia que aos inimigos, às leis, aos amigos, tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar o indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. E esse texto é muito bom para você que agora será um futuro servidor. Você tem que pensar nas suas ações como servidor. Você vai agir de acordo com o regimento, de acordo com as leis, ou você vai agir pela emoção? Então, caramba, vamos pensar na fila do INSS. Está lá a fila enorme. Estou ali no balcão de atendimento. Aí eu visualizo. Lá no meio da fila, o cara está ali. Ele é o trigésimo. Mas é meu parceiro. Mas ele nem foi lá no balcão. Aí eu olhei e falei, putz, meu parceiro. A fila está enorme. Mas se continuar na sequência direitinho, em 10, 20 minutos ele vai ser atendido. Mas não. O que eu faço? Pô, fulano. Trouxe a Xerox. Aí o cara, pô, vem aqui, irmão. Traz a Xerox logo. Está com material aí? Traz logo. Vem aqui. Pô, para até de atender. Vou lá dentro, faço o negócio do cara. Aquilo que iria durar 10, 15 minutos já dura meia hora. Porque eu vou tomar um café, vou sentar, não sei o que. Galera, espera aí que eu vou resolver um negócio importante aqui. Um documento que estava esperando, tá? E pronto. Então, pô, tem que tomar muito cuidado com isso, né, galera? Não pode agir assim. Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira questão para a gente entender como funciona a pegada. Qual é a malícia. Observem aqui. Então, galera. O jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social. Isso é verdade? É. Está lá no início do texto. Aqui, ó. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Então, foi a primeira coisa que foi dita no texto. Está tranquilo, está ok. Só que aí depois, ele vai e fala assim, ó. E aversos, a formalidade. Aí, o aluno fica meio perdido, pois não encontra isso logo em sequência. Então, dá um certo desconforto. Mas, se você continuar a leitura, você vai perceber que aqui, ao final do segundo parágrafo, ele diz assim, ó. Que o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. Detesta formalidade. Ou seja, ele é avesso a formalidade. Ele não gosta de formalidade. Então, a opção A está certa. Mas eu estou procurando a incorreta. Letra B. A instituição do jeitinho tem origem, segundo os antropólogos. Destaca isso. Sublinha, segundo os antropólogos. Por que eu estou pedindo para fazer isso? Porque lá dentro do texto, você vai encontrar direcionado nessa parte. Está no terceiro parágrafo. Aí, ele diz assim. No comprovado caráter emocional do brasileiro. Volta. Está aqui, ó. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro. Então, no texto, está a palavra suposto. É uma possibilidade. Na questão, ele coloca a palavra comprovado. Não, não é comprovado. É suposto. Então, aqui, por não ser comprovado e sim suposto, a questão está errada. Como ele pediu. O incorreto. A alternativa, no caso. Então, gabarito da questão 1. Letra B de bola. Ah, mas e as outras, Sidney? Vamos dar uma olhada. Letra C. A imposição de leis e de ordens tidas como artificiais pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas. Sim, ele chega a dizer isso aqui, ó. Quando ele fala. O indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Então, essa parte aqui, ó, também está no texto tranquilinho. Letra D. Na sociedade colonial, era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei. Claro, ele chega a falar aqui, ó, que na vida cotidiana o cara ignorava as leis em favor das amizades. Que para fazer negócio com o brasileiro, antes tinha que fazer amizade com ele. Que um adagio da época dizia, aos inimigos as leis, aos amigos tudo. Então, ok também. E na letra E. O indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho, age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. Lá, no final do segundo parágrafo, ele diz assim. Age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. Então, mais uma vez, tudo ok. Então, a questão 1, gabarito, letra B de bola. Questão 2. Com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Quando o cara fala de estruturação, ele fala basicamente dos modos de organização textual. Então, ele fala da narração, da descrição, da dissertação. Mas, notoriamente, o texto que a gente tem aqui é um texto dissertativo. Para aprofundar esse conhecimento, vá até a aula de tipologia textual. Então, para você entender como funciona um texto dissertativo, basta você entender que é a defesa de uma tese, de uma opinião, de um ponto de vista. E que ele é estruturado em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que possui uma estrutura linear. Que tem início, meio e fim. Que hoje a gente chama de forma mais madura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, você sabe muito bem como funciona a estrutura de um texto dissertativo. Normalmente, na introdução, o que o cara faz? Ele coloca o tópico frasal e apresenta argumentos para sustentar. Mas isso é o normalmente. Vamos supor que o cara faça algo diferente. Beleza. Mas, pensando nisso, eu preciso apenas ser obediente ao comando da questão. Então, observem aqui. Ele bota assim. Com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Então, nós vamos trabalhar aqui três proposições. Esses dias eu até respondi a dúvida de uma aluna no e-mail. Ela me perguntou qual era a diferença de preposição e proposição. São coisas completamente diferentes. Preposição é uma classe gramatical que a gente usa basicamente para resolver questões de regência verbal e nominal. O que é uma proposição? É uma proposta. É por isso que os professores falam assim, vamos analisar essa proposição. Porque é uma proposta que eu vou analisar se está certa ou errada. Se estiver certa, beleza. Se estiver errada, vou marcar como errada. Então, a primeira proposição aqui. A primeira afirmativa. A primeira proposta do assunto apresentado no texto. O segundo parágrafo introduz o tema, discorrendo sobre a origem etimológica de jeitinho. Aí o aluno pensa assim, ué, isso foi feito de fato. Então, está certo. Mas, ele diz no segundo parágrafo. Então, vamos lá. No segundo parágrafo, ele vai falar aqui do homem cordial. Essa coisa do jeitinho, ele já fala logo na primeira linha do texto. Logo no primeiro parágrafo. Então, essa primeira proposição está equivocada. Está errada. Segundo a proposição. O quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. De fato, isso acontece. Vamos ver se é no quarto parágrafo. Está aqui. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades, desmoralizadas, incapazes de se impor. As leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade, um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. Então, está ok. Terceira proposição. O quinto parágrafo esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade, que não são sinônimas. Ele diz isso aqui, no quinto parágrafo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então, a terceira proposição está certa. Se a primeira está errada, a segunda e a terceira estão certas, agora é só procurar dentre as alternativas. Letra A, se somente a afirmativa 1 está correta. Não. Letra B, se somente a alternativa 2 está correta. Não. Letra C, se somente a alternativa 3 está correta. Não. Letra D, se somente as alternativas 2 e 3 estão corretas. Opa, esse é o gabarito letra D de dado. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a questão número 3. Está aqui para a gente, galera. Questão número 3. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido conhecidas, concebidas, né? De forma coercitiva e unilateral. Tem significação oposta ao termo sublinhado, o vocábulo. Eu chamei a atenção na hora da leitura para esta palavra. Por sorte, o contexto permite saber o que significa. Por sorte. Pois você até pode dominar o que significa a palavra coercitiva. Faz parte do teu vocabulário. Mas muito candidato não sabe. Então, o cara precisa de fato ampliar o vocabulário. Algumas palavras não vão te dar a base para entender o contexto. O texto me mostrou coercitiva, unilateral, é aquele que manda. Coercitivo, coação, algo imposto. Se você reparar, esse tipo de questão, quando apresenta cinco opções, dessas cinco, quatro caminham para o mesmo ponto. E uma destoa completamente das demais. Então, você vai perceber que repressora, proibitiva, normativa, tirana, é aquilo que manda, que ordena, é imposto. A mesma coisa que coercitiva. Agora, licenciosa, por um acaso o governo alguma vez na vida pediu licença para executar alguma coisa? Para realizar alguma coisa? Claro que não. Então, aqui, coercitivo não tem nada a ver com licenciosa. Não pediu licença. Então, gabarito, letra A. Agora, a gente vai para um próximo texto para continuar a nossa brincadeira aí. Borboletas. Quando você olha o título, você pensa que são as borboletas. A lagartinha que vira borboleta, que eu posso chamar, inclusive, de inseto. Já que era uma, sei lá, eu acho que é um inseto. Não sei, vou até pesquisar depois. Agora, no decorrer do texto, você vai perceber que o autor não usou borboletas como as borboletas no sentido real. Ele utilizou num sentido figurado. Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui para satisfazer as delas. Temos que nos bastar, nos bastar sempre. E quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, nunca por precisar de alguém. As pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama ou acha que ama e que não quer nada com você, definitivamente não é o homem ou a mulher de sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a cuidar de quem gosta de você. O segredo é não cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Olha que texto bonitinho. Agora quero chamar a atenção para algumas coisas. Ele diz aqui o segredo. O segredo do quê? Teoricamente, o segredo da felicidade. É não cuidar das borboletas. Quem são as borboletas? São as outras pessoas. E sim cuidar do jardim. O que é o jardim? É o interior. É o íntimo. Para que elas, elas quem? As borboletas, no caso as outras pessoas, venham até você. E isso é uma verdade. Você pode até achar meio papo de autoajuda, mas a gente não enxerga o mundo como ele é. A gente enxerga o mundo de acordo com a nossa perspectiva. Pode ver que se você está bem, você enxerga o mundo de forma positiva. Se você está mal, você enxerga o mundo de forma negativa. Você já deve ter passado por isso. Por exemplo, a gente acordou bem. Acordou bem. E aí, está sol. Você pensa em praia, está chovendo. Você pensa em ver um filmezinho, namorado de conchinha. Agora, você acorda e está de ovo virado e está sol. Você já vai pensar no metrô lotado, com o nego fedendo. Agora, acorda de ovo virado e está chovendo. Já pensa em engarrafamento, que vai ficar todo enlameado. Você vê o mundo de forma negativa quando você não está bem. E você vê o mundo de forma positiva quando você está bem. Então, basicamente, é isso. Ele quis mostrar que eu preciso cuidar do meu íntimo. Que, no final das contas, a beleza externa não vai fazer tanta diferença. Vai fazer aquela energia que eu vou exalar cuidando do meu jardim. Se eu estou bem comigo mesmo. E ele mostra que a felicidade não está no outro. E se na palma da tua mão temos que nos bastar, nos bastar sempre. E quando... Ele diz aqui, ó. E quando... Temos que nos bastar, nos bastar sempre. E quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos. Não porque queremos e nos sentimos bem. Nunca por precisar de alguém. Então, para eu ser feliz com a outra pessoa, o segredo é não precisar dela. Para ela ser feliz comigo, o segredo é ela não precisar de mim. Pois a gente já é feliz sozinho. Então, se eu sou feliz sozinho, eu consigo ser feliz com a outra pessoa. Se eu não sou feliz comigo mesmo. Se eu não sou feliz sozinho. A tendência de um relacionamento meu dar errado é muito grande. Ok? Então, foi isso que o texto disse. E agora a gente vai para o comando da questão. para saber o que o cara fala aqui, ó. Segundo texto. Então, a questão de compreensão. A resposta está lá dentro do texto. A relação afetiva deve caracterizar-se fundamentalmente pela ou pelo. Aí observe o que a gente tem aqui. Busca, carência, compartilhamento, indiferença, insistência. O gabarito, com certeza, já que o texto é um texto pequeno, está aqui ainda na mente, é compartilhamento. Pois ele diz aqui, ó. As pessoas não se precisam. Elas se completam. Não por serem metades, mas por serem inteiras. Dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Mas não é um dividir de segregar. É um dividir de compartilhar. Eu vou compartilhar contigo a minha alegria. Eu vou compartilhar contigo a minha vida. Então, o segredo ali da questão em relação ao afetivo, a relação afetiva, ao encontro de duas pessoas, se deve a quê? Ao compartilhamento. Então, gabarito, letra C. Próxima questão. Está aqui, ó. Segundo as ideias do texto, projetar no outro nossas ansiedades torna-nos vulneráveis a possíveis insucessos. Esse é o gabarito. Pois se eu não sou feliz sozinho e eu fico projetando no outro a minha felicidade, eu estou fadado a algo errado já. Essa é a verdade. Qualquer coisinha que vai acontecer, eu já vou ficar desiludido. Então, gabarito aqui, letra B de bola. Agora, ó. Questão 6. Segundo as ideias do texto, a felicidade de duas pessoas marca-se pelo ou pela. Galera, eu li isso com vocês aqui, ó. Porque queremos e nos sentimos bem. Nunca por precisar de alguém, eu não necessito do outro. Aí, agora, você vai ver que o gabarito vai ser a letra B de bola. Desnecessidade existente em ambas. Então, para eu ser feliz contigo, você não deve precisar de mim e eu não devo precisar de você. Ok? Belezinha? Então, vamos lá. Turma, antes de partir para o próximo texto, eu quero chamar a atenção para uma coisinha. A gente vai fazer, obviamente, uma aula sobre compreensão e interpretação relacionada à parte de coesão e coerência. E aí, dentro dessa coesão, a gente vai trabalhar a coesão sequencial e a coesão referencial. Mas, de cara, se você visualizar esta aula primeiro, já aproveita. Você pode entrar em contato comigo através de duas formas. Ou pelo Instagram, arroba SidConcursos. É só procurar lá no Instagram, SidConcursos, Sidney Martins. Você vai achar. Ou pelo meu WhatsApp, 21-96-47-39-463. Eu prometo uns brindes para você. Mando uns materiais para você gravar a conjunção. Uns outros que eu preparei ali, que os alunos de vez em quando pedem. Eu te mando isso tudo direitinho para você ter a oportunidade de ter material de apoio em casa. Então, vamos lá. Anotou. Está tranquilo. Tirou uma foto. Printou. Sei lá o que você fez. E agora a gente volta para mais um texto. Elas vão puxar os salários para baixo. Elas quem? Não sei. Não sei. Eu só sei que é um elemento feminino plural. Só sei isso. Que é um elemento feminino plural. Vou descobrir no decorrer do texto. Então, vamos lá. Empresas vão sair no lucro. E as mulheres terão benefícios. Mas, os homens jovens precisam se preocupar. Então, você vai ver que ele chama a atenção para empresas, para mulheres e para homens. Empresas feminino plural. Mulheres feminino plural. Então, ou vai ser empresa ou mulher. Já homens é o quê? Masculino plural. Então, eu ignoro homens. Quem é que pode puxar o salário para baixo? Ou as empresas ou as mulheres. Continuando. Por quê? E observe. Está no início de uma estrutura. Está separado, sem acento. Esse, de fato, é o porquê de pergunta que a gente sempre aprendeu na escola. Então, por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho? No mercado de trabalho. Aí, o cara faz aqui o final da pergunta. Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Logo em seguida. Olá, meus amigos. Minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando das nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só. Nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super, uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né? 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, se você está gostando, se você quer o material, eu faço um convite muito especial para você, eu peço por gentileza, né? Que vocês acessem nosso site, lá concursos.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? E eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive, com todo o material de apoio necessário. No YouTube, não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por quê, professor? Que eu deveria se matricular se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só, no YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem o material de apoio, no YouTube não tem o material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive, o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então, no site, nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas, aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Ele responde, elas têm, e aí depois ele vai justificar, apenas ganham menos que os homens, ainda, ou seja, logo logo ganharão o mesmo ou mais. Os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos, para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. E por que o autor do texto aqui utilizou a Alemanha e a Inglaterra nesse exato momento? Para dar força ao argumento dele. Afinal de contas, se acontece na Alemanha e na Inglaterra, que são dois países de primeiro mundo, economicamente falando, grandes potências, ora, isso acontece em qualquer local do globo, em qualquer local do mundo. Então, é um fenômeno não brasileiro, mas um fenômeno global, um fenômeno mundial. Se acontece até na Alemanha e na Inglaterra, não vai acontecer, sei lá, na Venezuela? Óbvio que vai acontecer. Então, continuando. A situação muda quando avaliamos, não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Em 1970, e aí se liga que todo texto, ao apresentar uma relação temporal, é porque ele vai fazer uma comparação temporal. É isso que ele vai fazer. Então, em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, olha aí, hoje esse número está perto de 50% e bate os 55% na grande São Paulo. Nas faculdades, aí agora ele faz uma relação espacial, vai mostrar o local. Nas faculdades, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Em média, os homens faltam a 17% das aulas, as mulheres a 4%. E aí para para pensar comigo, por que esse dado é tão revelador? Por quê? Óbvio. Quem é que falta menos? As mulheres. Então, em tese, quem é que chega mais bem preparado no mercado de trabalho? A mulher. Então, se o homem falta mais, ele chega menos preparado no mercado de trabalho. É claro que eles não avaliaram o motivo dessa falta maior. E aí você vai ter que preencher com o teu conhecimento de mundo. Existem alguns aspectos. Por exemplo, eu posso levantar dois aqui. Isso acontece na faculdade. Geralmente, o período da faculdade é um período que estende ali de 18 a 25 anos em média. Em média. Claro, tem gente que entra mais velho, tem gente que faz uma segunda faculdade, tem gente que entra mais novinho, com 17, com 16 anos. Mas em média, é um perfil de 18 a 25 anos. Para e pensa. Quem amadurece primeiro? O homem ou a mulher? Óbvio que é a mulher. Um homem de 18 anos não está nem aí para a hora do Brasil, não é verdade? Ah não, eu tenho 18 anos e eu sou um cara centrado. Sim, mas não é, pelo menos, não na nossa sociedade. Eu fiz faculdade, sei muito bem como é que é isso. Você que fez também sabe muito bem como é que é isso. Imagina, dia de chopada. Como as mulheres se comportam? Elas vão para a chopada? Quem vai, vai. Beleza. Mas elas não deixam de ir à aula. Então, a chopada está marcada para 2 horas, 3 horas da tarde. Mas tem aula 7 e meia da manhã. 7 e meia da manhã, ela está lá para assistir a aula. Ela vai assistir a todas as aulas e quando terminar, aí sim, ela vai para a chopada. Molecada, homem, irmão, não está nem aí. Pô, chopada hoje, 2 horas da tarde? Primeiro que o cara não vai nem chegar cedo, 7 e meia da manhã. Ele vai chegar 10 horas, 11 horas, ele não vai assistir a aula nenhuma e ele já vai para o esquenta. Ou pré-chopada, já começa a tomar uma. Quando 2 horas ele vai para a chopada, ele já está doidão. Porra, ele faltou a todas as aulas do dia. E se essa chopada não foi na sexta, se essa chopada foi na quinta, na sexta ele falta também porque ele vai estar na merda. Essa é a verdade. Então, naturalmente, neste período de idade, homem, não fica com raiva de mim, tá? Mas as mulheres são, sim, mais maduras nesse período. São mais maduras, então por isso elas já faltam menos. Agora, claro, tem um outro fator. Imagina, tem ali um casal de irmãos estudando. Casal de irmãos. Uma menina, um menino, beleza. Aí, por algum motivo, o pai deles tem uma doença ou vem a falecer. E naquela hora de desespero, alguém vai ter que trabalhar para ganhar um dinheiro. Primeiro, pelos moldes da nossa sociedade, a princípio, a priori, quem é que vai trabalhar? O homem. E vai deixar a menina ali estudando. Depois, se as coisas melhorarem, ele volta para a faculdade. Bem, a princípio é assim. Claro que se o cara for encostado, a menina vai ter que trabalhar e pronto, acabou. Agora, já entendemos alguns motivos. E aí você começa a perceber que a gente infere isso de acordo com o nosso conhecimento de mundo. É por isso. Se eu não tiver esse pequeno conhecimento de mundo, eu vou ficar assim. Meu Deus, mas por que o homem falta 17% das aulas e a mulher falta 4% das aulas? Eu não sei. Então, tem que saber um pouquinho isso. Agora, vamos lá. Algo me diz, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Algo me diz que, aos poucos, as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar. Embora, não do jeito que gostaríamos. Como elas, elas quem? As mulheres, serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Opa, para aí. O elas lá do título são as mulheres. Elas é que vão puxar os salários para baixo. Aí, continuando. Isso será bom para as empresas, porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. E eu te pergunto, quem é que se deu bem nessa história toda? A empresa, o homem ou a mulher? A empresa, cara. Ela se deu muito bem. Observe aqui, ó. Como elas, no caso, as mulheres, receberão, serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Então, isso será bom para as empresas, porque, de fato, elas vão lucrar. Imagina o seguinte. Ele chega a mencionar aqui que é relativamente bom para a mulher. Vamos entender isso, ó. A disparidade salarial chega a 35%. Vou até botar com a canetinha preta. Vamos pegar um salário bom, redondo, 10 mil, para facilitar aqui a nossa conta. Esse seria, em tese, o salário de quem? Do homem. E o da mulher, para a mesma função, em tese, já que a diferença, a disparidade é de 35%, em tese, o salário da mulher seria de 6.500. Mas aí, o que passou a acontecer? Passou a ter mais mulher no mercado de trabalho. Essa mulher passou a vir mais preparada. E as empresas pensaram, opa, não tem por que eu ficar aqui o tempo todo com esses homens. Eu posso substituir por mulheres. Mas aí, o que os caras fizeram? Eles não aumentaram o salário, ou deixaram daquele jeito, ao ponto de a mulher ganhar aqueles mesmos 10 mil. Não, eles diminuíram o salário de admissão. Pô, vou pagar um dinheirão desse para... Tem um machismo embutido aí, óbvio. Vou pagar um dinheirão desse para a mulher? Não, vou aproveitar que estou botando um monte de mulher, vou diminuir esse salário e, porra, diminui o custo com um monte de obra. Então, passa a pagar 7 mil. Tanto para o homem, quanto para a mulher. Claro, de admissão. Não vai diminuir o salário do cara que já está lá dentro há 10, 20, 30 anos, porque isso seria anticonstitucional. E com isso, a empresa se deu muito bem, porque diminuiu, de fato, o custo com a mão de obra. Imagina, numa escala de vários funcionários, diminuir 3 mil aí. 3 mil aqui, né, nessa conta que a gente está fazendo. Em outras contas, na nossa realidade, ele iria diminuir menos, mas, em compensação, numa quantidade muito maior. Aí, olha só o que o cara faz aqui também. Ele chega a mencionar, assim, ó. Será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. De fato, vai subir. Mas não vai subir do jeito que gostaríamos. Não vai ser todo mundo ganhando os 10 mil. Vai sumir para 7 mil. De forma, talvez, irrisória para algumas pessoas. Mas 500 pratas aqui, já dá para pagar uma conta de luz, já dá para comprar um vestido, sei lá, alguma coisa assim. Agora, de fato, aumentou. Então, aumentou relativamente bem para ela. Mas a maior valorização não foi a financeira. Por isso que ele fala, melhorou relativamente. A maior valorização que a mulher teve foi pessoal. Porque ela agora não está mais abaixo do homem. Ela está no mesmo patamar. E, de acordo com o texto, o homem é que está ferrado. Ou estuda para concurso público, ou já era, né, irmão? Então, volta aqui comigo. Entendemos a pegada do texto. E agora a gente vai partir para o comando da questão. Olha o que ele diz aqui na questão 7. A palavra do texto que sugere... Opa! A palavra do texto é uma questão de compreensão. Que sugere, ou seja, é uma possibilidade, que as mulheres terão no futuro, ou seja, uma palavra com valor temporal, seus salários equiparados, ou seja, igualados aos dos homens é. Gente, só pode ser a palavra ainda. Eu li isso agora há pouco com vocês no texto. Ele diz assim... Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. Apenas ganham menos que os homens ainda. Ou seja, logo, logo ganharão o mesmo ou mais. E por que o cara aqui fez uma frase nominal? Por que não tem verbo ali para ficar forte, para enfatizar, para marcar que é ainda, mas daqui a pouco, logo, logo será o mesmo ou mais? Eu posso fazer uma analogia rápida aqui com vocês sobre esses aspectos do ainda. Imagina o seguinte, você diz para mim que está treinando, jogando bola. Ah, estou jogando bola, coisa e tal, estou treinando. Aí eu falo assim, pô, mas você já é federado? Aí você fala, ainda não. Não é. Mas daqui a pouco vai ser. Logo, logo. E é porque você está confiando no trabalho que você está executando. Tranquilo ou não tranquilo isso? Tranquilo, não é? Agora, continuando aqui. Oitava questão. Observe que a oitava questão começa com aspas. Então, quando o cara começa uma questão com aspas, não é à toa. Ele vai recortar um fragmento do texto. E quando ele recorta um fragmento do texto, eu tenho que ter só um cuidado. Eu tenho que ver se ele, de fato, vai trabalhar com o texto na totalidade ou se ele vai trabalhar apenas com o fragmento. Então, tem que prestar atenção. Então, vamos lá. Aqui ele diz assim, A situação muda quando avaliamos, não dados estatísticos, mas a evolução da situação. No texto, a frase acima, se torna incoerente por quê? Então, vamos lá. Primeira coisa é saber o que é incoerente. Coerente é aquilo que faz sentido. Incoerente é aquilo que não faz sentido. Então, eu digo assim, Eu não simpatizo com Clara. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda quando preciso. Ora, bolas! Como é que eu não simpatizo com uma pessoa assim? Só tem aspecto positivo, bonita, simpática e ainda sempre me ajuda quando eu preciso. Então, esse texto, apesar de coeso, ele está incoerente. Então, incoerente é aquilo que não faz sentido. Então, ele diz assim, No texto, a frase acima se torna incoerente por quê? Ele quer saber por que esta frase é incoerente. E eu já posso dizer, sem nem voltar ao texto. Ele diz, a situação muda quando avaliamos, não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Como é que eu vou pensar em evolução de alguma coisa sem mensurar dados estatísticos? É impossível. Então, aqui, o camarada faz uma prova e tira uma nota 3. Não é lá grande coisa. Aí, ele continua estudando, 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 chega a uma nota 7. Estuda, 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 chega a uma nota 9. Estuda, 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 finalmente chega a nota 10. E aí? Esse cara evoluiu ou não evoluiu? Evoluiu. E como eu consegui mensurar essa evolução? Através de dados estatísticos. Fora, fora que o texto o tempo todo fala de dados estatísticos. O tempo todo. Disparidade chega a 35%. Na Alemanha e na Inglaterra, 25%. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, 50%, 55%. Os homens faltavam a 17%, as mulheres a 4%. Então, o camarada fica o tempo todo utilizando dados estatísticos para dar força ao argumento dele. Então, como ele, nesse momento agora, vem dizer que não precisa avaliar o dado estatístico, mas a evolução da situação. Se ele, o tempo todo, inclusive, fala de dado estatístico. Então, o texto, neste momento, esta frase foi incoerente por um único motivo. Para eu falar de evolução de situação, eu, obrigatoriamente, tenho que falar de dados estatísticos. Então, aqui, o gabarito vai ser, vamos lá, letra A. O autor acaba por não analisar a evolução da situação. Não, nada a ver. Letra B. A análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Opa, é essa. Mas quero chamar a atenção para uma outra coisa. Olha a letra E. Os dados mostram que as mulheres são alunas mais assíduas. Isso está no texto? Isso está no texto. Mas, não foi isso que a questão perguntou. A questão não perguntou a afirmativa correta, de acordo com o texto. A questão não perguntou a afirmativa incorreta, de acordo com o texto. A questão perguntou, claramente, por que esta frase se torna incoerente. Então, por que ela é incoerente? Porque, obrigatoriamente, para falar de evolução, eu tenho que falar de dados estatísticos. Tranquilo? Então, galera, o que a gente vai fazer para a qualidade do vídeo? A gente vai dar uma cortada aqui no bloco. E, na continuidade aí da aula, a gente pega mais textos e mais questões. Tchau, tchau. Beijo. Fui. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando das nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super, uma super demonstração de vídeo-aulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube 76 vídeo-aulas inteiras, inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática. E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 vídeo-aulas. Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, que vocês acessem nosso site, lá concursos.com.br. Lá nós temos o curso. Esse curso completo, tem essas 76 vídeo-aulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 vídeo-aulas inteiras. E eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube, não tem o material de apoio. Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá. Olha só. No YouTube, são apenas 76 aulas. No site, são mais de 200 vídeo-aulas inteiras, completas. No site, tem o material de apoio. No YouTube, não tem o material de apoio. Isso aí ajuda bastante. Inclusive, o seguinte, olha só. Somente vídeo-aula não é suficiente. Você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então, no site, nós temos o nosso personal coach. O estudo e regime de metas. Aqui, nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos. Tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês a acessarem o site lá, o concurso, fazerem investimento. Bacana? Fui. Tchau. Tchau.